Eu trabalho na Bosch há 5 anos e adoro trabalhar aqui, principalmente pela minha identificação com o lado humano que a Bosch tem, no cuidado e no respeito com o ser humano, não só com os colaboradores, mas também com a comunidade onde a gente está inserida. Além disso, as oportunidades que a empresa me dá são muito boas, tanto no lado profissional, de crescimento e desenvolvimento, e também no lado pessoal. Por exemplo, eu faço parte do programa de voluntariado, que é um programa que me faz querer ser uma pessoa melhor. Feliz aniversário, Bosch!